A vitória, Dati! A vitória, companheiros! Nós estamos sofrendo muito ataque do PSDB, mas isso não está favorecendo o PSDB, está favorecendo o fascismo. Quanto mais você estimular o ódio, mais o fascismo vai crescer. E parte expressiva da elite brasileira abandonou a social-democracia pelo fascismo. Nós vamos dar ênfase na reforma tributária, porque os muito ricos no Brasil não pagam impostos. Quem paga imposto é pobre. Os pobres precisam pagar menos para poder voltar para o mercado de consumo e reativar a economia. E compensar isso com os muito ricos pagando um pouco.